Sucesso de ouro dos meninos chegando, o tranco da morena rosa Olha o tranco da morena rosa Pra bocada ter ruge batão Olha o tranco da morena rosa Evocada ter ruge batão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão Então a pergunta do rancho costeiro Do rancho costeiro A meia costela Do rancho costeiro Do rancho costeiro A meia costela A meia costela O goiteiro entonado, floreava o tratado e copiava pra ela O goiteiro entonado, floreava o teclado e copiava pra ela Olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão O perfume do amor é na rosa O perfume do amor é na rosa Pra gente cheirar Apesar de gaviona Escuta a cordeira E começa a se espiar Apesar de gaviona Escuta a cordeira E começa a se espiar Mas olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão Machucando a vaneira A sua maneira, bocando pro chão Concentrante da morena rosa Amor é na rosa De felicidade De felicidade Amor é na rosa Amor é na rosa De felicidade Quanto mais arandeia O corpo cedeia de tanta vontade Quanto mais arandeia O corpo cedeia de tanta vontade Mas olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Olha o tranco da morena rosa Rebocada ter ruge batão Machucando a vaneira A sua maneira, bobeando pro chão Machucando a vaneira A sua maneira Olha o gaiteiro aí A sua maneira, bobeando pro chão Obrigado.